O Orçamento Participativo de Torres Vedras tem uma categoria destinada aos jovens entre os 14 e os 17 anos. Neste momento, decorre a fase de votação dos projetos apresentados. Vai a op.cm-tvedras.pt Para votar, clique em Registo no Ideia Jovem e faz o download da declaração de autorização, que deve ser preenchida e assinada pelo teu responsável. De seguida, clique em Efetuar Registo, preencha os campos do formulário, carrega a declaração de autorização, envia o registro e aguarda que o mesmo seja validade. Quando o registro estiver validade e inicia a ação no site, clique em Projetos e de seguida em Quero Votar. Escolhe o teu projeto favorito e vota. Os vencedores são anunciados no dia 7 de novembro. Participa!